Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, chegou o grande dia, hoje última rodada do Brasileirão e a gente podendo mostrar pra vocês aqui os kits, tá? A gente tá com os kits aqui do sócio-torcedor e cada sócio-torcedor que renovar ou assinar o novo programa sócio-torcedor do Flamengo vai estar recebendo um kit pro seu plano, tá? É um kit específico pra cada plano, são seis kits diferentes, tá? E lembrando, quando a pessoa renova, você tá desde 2013 contribuindo, contribuiu na pandemia inteira, beleza. Só que o Flamengo explica que ele não conseguiria mandar kits pros 77 mil sócios-torcedores que ele tem, ele ficaria até no prejuízo. O que o Flamengo tem que fazer? Ele colocou, na verdade, todos recebendo o kit, quando você renova, na sua renovação, você recebe o kit respectivo ao seu plano, tá? Então essa é a explicação do Flamengo. Eu vou abrir aqui rapidamente as caixas pra mostrar pra vocês como é que vem. Ó, agora você faz parte do Nação. Esse aqui, por exemplo, vem um copo colecionável. Estão vendo aí? Um copo colecionável. E aí eu vou mostrar aqui, ó, o que vem dentro, pra vocês terem uma noção. Bom, olha, vem um certificado, tá? Esse aqui eu já vou colocar pra cá. Vem um certificado. Dentro de cada um vai vir um certificado. Certifico, né? Que o Paparazzo, por exemplo, é o sócio-torcedor do Clube de Regatas do Flamengo e colabora para a construção de uma equipe cada vez mais forte e vencedora. O programa Nação agradece pelo apoio incondicional ao mais querido. Saudações, Rubro Negras, Rio de Janeiro, 30 de 10 de 2020. E aí o torcedor pode enquadrar, colocar no seu quarto, no seu escritório. Então é muito bacana, né? Ter um certificado. E aqui, por exemplo, ó, vai estar vindo a cartinha, né? Dentro. Somos uma nação, com a mensagem aqui e tal. E aqui o cartão, né? Do Nação Júnior, por exemplo, tá? E aí, experiências, parceiros, aqui tem tudo explicado. Pô, bem legal, bem legal. O cartão está bem bonito, o certificado e o brinde que a pessoa recebe. Isso aqui é o Nação Júnior, que eu mostrei para vocês. Agora a gente vai estar mostrando para vocês os outros kits, tá? Eu não vou ficar mostrando o certificado. Todos eles já vêm com o certificado. Eu vou mostrar para vocês os kits e os cartões. Então vamos lá? O sócio ainda recebe também no kit um adesivo do Nação, tá certo? Então aqui, ó, a gente está com o próximo kit, tá? Ele vem com o cartão onde estiver. Está aqui, tá? Seu cartãozinho, né? Onde estiver. O próximo plano, depois do Nação Júnior. E o onde estiver, ele vem com essa necessaire, tá? Olha só. Necessaire do Nação, tá? Com o símbolo do Nação. Ele vem com essa necessairezinha. Dá para ver aí? Então. Essa aqui é a necessairezinha, que vem com o cartão e com o... Ele vem no kit, né? Do Nação. Na verdade, esse aqui é o onde estiver. O próximo é o... É o Jogamos Juntos, né? Jogamos Juntos. Também vem no kit. E o que ele traz para o torcedor é um copo colecionável, tá? Além, claro, do adesivo, do certificado, tá? Então, esse aqui, né? É o plano Jogamos Juntos, tá certo? Esse é o kit que você vai estar recebendo se você renovar o Jogamos Juntos ou você aderir, né? Fizer adesão no Jogamos Juntos. O próximo está aqui. É um carregador portátil, né? Um carregador portátil Keymaster. É do Nação, ó. Tem o símbolo do Flamengo, né? E ele vem com o Sempre Contigo, tá? Torcedor do plano Sempre Contigo. Ele ganha na renovação ou na adesão, tá? Esse carregador portátil. Junto do kit, claro. Eu já falei para vocês. Esse headphone aqui, cara. Esse headset, né? Esse fone de ouvido é bem legal, né? Daquele que tampa, assim, que tira o som, que abafa o som. E ele é um fone do Flamengo também. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, né? Ele vai vir junto com o mais querido, tá? Ele vem com o mais querido. Vou mostrar para vocês aqui agora o desejado fone de ouvido, né? Ele já vem personalizado do Nação, né? Vocês podem ver. A entrada, né? A saída dele é essa daqui, né? Para você utilizar no teu telefone. Inclusive no iPhone. Você tem um adaptadorzinho no iPhone que você consegue utilizar. Então, esse é o fone de ouvido, tá? Que vem com o plano que eu acabei de falar para vocês. Que é o mais querido. Né? Mais querido. E aí, no plano mais top. A gente vai mostrar para vocês aqui agora o prêmio do plano mais top. Que, na verdade, são brindes, né, gente? Não é... Não é nenhum... Não é um prêmio gigantesco. Mas, pô, é muito legal você ter produtos personalizados, né? Do Flamengo. Então, esse aqui, sim. Esse é do plano... É... O maior do mundo. Olha só. O cartão do maior do mundo, tá? Então, esse é o plano do maior do mundo. Com o Welcome Kit que você vai receber, né? Com certificado e tudo mais. Adesivo. E aqui, a bolsa de viagem, tá? Uma bolsa de viagem muito legal. Do Flamengo. Do Nação. Qualidade... Qualidade é bem legal. Qualidade bem legal. Olha aqui. É muito bonita, né? Muito bacana. E aí, gostaram da bolsa de viagem? Então, esses são os kits, né, do Flamengo, que você pode acabar recebendo aí, fazendo a sua renovação ou fazendo a sua adesão. Vá agora mesmo em mengo.com.br, né? Faça a sua adesão. Entre no Nação. Então, é isso, galera. Se inscreve aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2. É muito importante a sua inscrição. Vamos agora lá participar também no canal Deco SRN, do pré-jogo do Deco SRN. E o nosso pré-jogo também no canal principal, no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente vai estar fazendo esse pré-jogo. Hoje, um dia importantíssimo. O Inter, né? Ele tropeçou. Perdeu para o Corinthians ontem. Lá onde a gente meteu 5x1, né? 5x0. Foi 5x0 ou 5x1? Foi 5x0, né? 5x0 que a gente meteu no Corinthians. Até perdi a conta. A gente meteu 5x1 no Corinthians lá na Arena, né? O Química Arena. E o Inter foi lá ontem e perdeu de 1x0. E agora a gente enfrenta o São Paulo. O jogo aí também de 6 pontos. Valendo liderança, valendo título de turno. E depois a gente tem que secar o galo, né? Porque eles têm uma vitória a mais. Eles podem chegar na mesma pontuação que a gente. Mas eles enfrentam o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras mordido. Eles que se matem. E a gente está aqui, né? Podendo terminar esse turno como líder e campeão simbólico, né? Título simbólico de campeão do turno. Se inscreve aí, aciona a notificação no sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Rubro News. Isso aqui é Flamengo. Valeu!